E o governador foi à cidade de Goiânia especialmente para visitar o polo da Universidade Estadual de Minas Gerais. A primeira parada da comitiva do governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi no campus da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, polo Goiânia. A engenheira responsável pelo projeto de ampliação dos laboratórios apresentou o canteiro de obras. Demos início já há cerca de dois meses nas obras dos laboratórios, são seis laboratórios para atender o curso de engenharia civil e em breve teremos também a ampliação do campus. Vamos construir mais blocos, mais para frente, por enquanto estamos adiantando os laboratórios para atender os alunos. O governador pousou para a foto, conversou com autoridades e partiu para mais duas visitas, um momento histórico para o corpo docente da universidade. Uma visita técnica aos laboratórios da UENG, um presente para Goiânia e região. O UENG funciona aqui com dois cursos superiores, Direito e Engenharia Civil. E esse início da construção são os seis laboratórios do curso de Engenharia Civil. É um dia muito importante para todos nós. Eu como educadora acho de suma importância ter uma universidade estadual onde os alunos de Goiânia e região possam estar estudando gratuitamente. Legenda Adriana Zanotto